Bonita é falar em sertão, que o sertão é a terra minha É de feira, de santana, de riachão e serrinha Prova de quem mora na roça, tem terreiro de galinha Mas não tem gente mesquinha, que luta no meu sertão Já falei... Boa tarde, estamos aqui com os alunos do Ponto de Cultura de Macururé Para falar um pouco sobre o lançamento do livro Jardins da Arara de Lear Alunos, conte um pouco para a gente sobre a viagem Então Ed, na nossa viagem foi super tranquila Foi uma experiência muito boa Onde a gente, jovens recém formados na audiovisual, no curso Podemos estar exercendo o nosso aprendizado E trazendo aqui para vocês um pouco do nosso conhecimento Que foi participar do grande evento no Teatro Cú Quando a gente esteve lá com vários fotógrafos Enormados com artistas, escritores Então para a gente, como jovens, foi uma experiência muito boa Boa tarde, meu nome é Givenice Alves Estou aqui com a Evaneide e gostaria de saber dela O que ela trouxe de novidades da viagem A Feira de Santana para a gente, para contar para a gente Então Givenice, o que eu trouxe de importância da viagem Foi bastante conhecimento Lá a gente teve a oportunidade de entrevistar os autores e escritores do livro Jardim da Arara de Lear João e Gustavo João é o fotógrafo e Gustavo é o escritor E além de tudo isso, tive a oportunidade de fazer a minha primeira entrevista Também trabalhei com a Alana como assistente Arrumando o microfone Quando ninguém precisava de mim, eu estava ali E para mim foi gratificante isso Boa tarde, meu nome é Nátaly Sou do Ponto de Cultura de Marco Ururé Gostaria de saber de José Nilton O que ele aprendeu com os fotógrafos João e Gustavo A experiência que eu tive nessa viagem foi bastante gratificante para mim Porque tinha vários fotógrafos renomados lá Exemplo de Marcos e João, ou Gustavo e João, na verdade Eles foram escritores do projeto Arara de Jardim Lear Eu acho que foi um aprendizado que eu vou levar para o resto da minha vida Agradeço o apoio de todos lá Tanto a Leonmar como a esposa dele, Dalila Eu acho que participar desse evento foi muito gratificante Porque tinha vários escritores lá, vários fotógrafos Foi um evento muito importante Eu aprendi bastante, várias formas de trabalhar com a câmera Várias formas de se movimentar no estúdio, várias formas de se movimentar no teatro Para mim foi gratificante De imagem eu trouxe várias entrevistas, vários ângulos, várias fotografias A Sandra tem uma camisa do projeto Para sortear aqui para os alunos do Ponto de Cultura Que eles deixaram um abraço a todos aqui, que fique bem claro E na verdade foi um... como é que fala? Foi muito gratificante Boa tarde, meu nome é Esther Miria Estou aqui com a minha colega Vaneide E eu queria saber dela como foi essa experiência dela de ter a primeira entrevista Pois não, Esther A minha primeira experiência foi maravilhosa Foi uma grande oportunidade de estar entrevistando o Gustavo Que é o escritor do livro E também eu e minha amiga Alana Ela fez várias entrevistas com a Dalila, com a Leonmar A gente também fez entrevista à plateia Um que estava olhando um dos livros Que ele tinha deficiência, que é do audição E lá também tivemos a oportunidade de estar fazendo a entrevista Ao professor de livros Marcos, Marcos, Márcio E também os participantes do projeto da Arala de Lear A Débora, a Dalila e o Ali Omar Boa tarde, meu nome é Victor Miguel E eu quero saber o que Alana achou do livro Bom, Victor Miguel Então, o livro ele retrata, ele fala da Arara de Lear Que é uma ave que tem aqui no nosso interior baiano Nosso nordeste Então, assim, ela é nativa ali de Canudos Abrange o raso da Catarina E também é o clipe da Cunha Onde a gente tem os parques, né? Que as pessoas vão, fazem visita Então, assim, o livro retrata a força que esses animais têm Em resistência Porque tem muita gente que vê a Arara como uma ameaça Porque elas acabam comendo plantações em suas propriedades E aí gera aquela polêmica Mas, no entanto, elas trazem benefícios Como o turismo para a nossa região Que é tão carente ao mesmo tempo Então, são aves fortes Que resistem a essa seca A tudo isso E o livro retrata isso A força do sertanejo A força da nossa região O livro é bastante rico Vocês, podendo ler, vão ver Que retrata várias situações Lá também podemos estar vendo imagens O livro é bastante cheio de imagens, né? Do parque Tem as partes de alimentação dela Onde elas dormem Então, o livro é muito rico, né? Evaneide, qual é o aprendizado que você leva dessa viagem? Muito aprendizado, como eu falei anteriormente Ter uma oportunidade de estar conhecendo vários autores de livros Que lá teve bastante Fotógrafos Poder observar pessoalmente o cenário E como funciona no teatro Foi maravilhoso Tudo que eu tenho para te dizer Se você um dia tiver a oportunidade É conhecer Boa tarde Meu nome é Simone dos Santos E eu tenho O que você achou dessa viagem? Pois é, Simone A viagem foi bastante tranquila Fomos bem Fomos em paz Fizemos nosso trabalho com calma Delicadeza Dedicação Se dedicamos bastante Nessa ideia que a gente comprou Que a gente foi convidado para cobrir esse evento Responsabilidade imensa Eu tenho orgulho de participar Fazer parte desse projeto Que é do Ponto de Cultura E fazer parte também dessa parceria Com o projeto Jardim da Arara De Lear E para mim foi bastante gratificante Seria muito de aprendizado Essa viagem E para mim foi uma experiência ótima Sou Jane Kelly Queiroz Do Ponto de Cultura De Macruré E gostaria de saber De Alana Qual foi a sensação De participar do lançamento Do livro Do projeto Jardim da Arara De Lear Então Jane Kelly A minha sensação Foi de satisfação Por ter a oportunidade De estar lá Representando o Ponto de Cultura Boa tarde Meu nome é Claudio Vânia Então Givendo Eu queria saber de você Quem tiver interessado De comprar o livro Jardim da Arara De Lear Onde pode se encontrar? Então Claudio Vânia Você pode adquirir esse livro Em Canudos do Bahia Lá na lojinha Do projeto Jardim da Arara Próximo à Igreja Santo Antônio Atendimento lá É das 9h às 17h Você pode adquirir o livro Pelo e-mail E pelo site do projeto Bom Quero agradecer Primeiramente Aos alunos Do Ponto de Cultura Niltinho Evaneide E Alana Que vieram Nos passar Sobre o livro E também Eu convido a todos Para estar assistindo O nosso programa Sábado que vem Obrigada Isso tudo é o trabalho De quem luta No sertão Bonita é falar em sertão Que o sertão É a terra minha É de feira De santana De riachão E serrinha Prova de que É de feira É de feira